NINTENDO BAN Eu não vou nem mostrar muito o jogo Senão eu vou levar um strike Eu levei um strike acho que Sei lá, duas semanas atrás Daí eu recorri, foi do Burnout ainda Então deixa eu mostrar só um pedacinho Isso aqui é mais pra avisar que o jogo vazou Já anteontem, hoje que deu tempo E também fazer aquele chamado Pra quem fez o desbloqueio comigo Ou qualquer serviço Inclusive quem pegou E tem aí o videogame O XScore, o XSite Chegando pra mim Ou que eu já mandei de volta, que já recebeu Agradeço muito a todos os comentários Quem tá mandando o videogame recebendo Deixando aí no canal Isso aí pra quem tem medo de mandar Dar uma segurança bem grande, ver que é muita gente E todo mundo, graças a Deus Só elogios Então vamos dar uma olhadinha E já tá na nuvem do canal Quem fez qualquer serviço comigo É só me pedir o link, link testadinho Exclusivo aí pra vocês Então o jogo vazou Já há dois dias Funcionando perfeitamente Não vou mostrar aqui nada Do XScore Pra não me dar problema Senão com certeza eu levo strike Daí quando eu não fizer vídeo Da Nintendo Eu até mostro um pouquinho do XScore Se bem que já tem alguns vídeos no canal Deixa eu dar um abraço Pro Pablo Kineine Que esse aqui é o console dele Eu pus então esses três jogos E vou lacrar pra enviar No correio amanhã mesmo Perguntei se eu podia usar o videogame dele Pra gravar o vídeo Ele falou que sim Então um abração E meu amigo Muito obrigado pela confiança De ter mandado o seu console Ficou perfeito Tá Esse aqui Não lembro agora se é um marico ou não Mas todos os consoles Que eu estou fazendo Aí tá tudo dando muito certo O pessoal tá ficando super feliz Eu faço um serviço bem caprichado Então dá uma mostrada muito rápida Aqui no jogo Só pra vocês terem uma ideia Da imagem Então não consegui jogar ainda Que coisa né Tá muito puxado Hoje que deu tempo Pra gravar um vídeo Porque é domingo Hoje eu estou agora Instalando os jogos Ficou muito videogame soldado Pronto E depois de tarde Vou descansar Então quem fez aí Qualquer serviço Só pedir o link Isso é mais pra dizer que vazou E fazer aquele chamado aí Da nuvem gratuita do canal Pra quem lógico É meu cliente Beleza então Um abração a todos Até o próximo vídeo Estou com mais 100 peças Do SXCore chegando E essa semana Se você tem interesse Em fazer esse desbloqueio Definitivo por solda Que não precisa de nada Só aperta o power E liga É maravilhoso Me manda um e-mail Desculpe se às vezes Eu demoro pra responder Às vezes eu chego a demorar Aí 12 horas Pra responder Até o ato Está um pouquinho corrido Agora que eu consegui Por tudo em dia Mas Se eu ficar parando demais O serviço não rende Mas eu respondo todo mundo Se você me mandou um e-mail Eu não respondi É porque não chegou Ou eu respondi E não chegou pra você Porque pode demorar um pouquinho Mas eu respondo todo mundo Tenho o maior carinho Com todos aí Que precisam Contratar o meu serviço Então é isso aí Um abração a todos E agora é só me mandar No WhatsApp ali Pedindo o jogo Que já está prontinho aí Pra vocês Tamo junto Agora é só me mandar um e-mail